Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos aqui de volta no canal pra te trazendo mais um vídeozão falando aí sobre o SNK Fighting Generation. Pois é, galerinha, não paramos não, mas temos de vir na conta aí com o Grande Rizadex. Até o princípio ainda continuamos em primeiro e não vamos sair tão cedo, viu, visitou? Então, rapaziada, vamos embora aí pra mais um vídeozão falando aí sobre, no vídeo de hoje, né, o Orochi, tá, galerinha? O Orochi aqui vai ser aí o nosso quinto, né, o sexto e último personagem, né, que eu vou estar colocando aqui no lugar do Kagame. A gente vai estar com a equipe formada praticamente, né, já temos aqui toda a equipe Orochi aí desenvolvida. E essa aqui é minha equipe secundária, mas pode ser que com o Orochi ela se torne a principal, tá, rapaziada? Então, mano, sério mesmo, vamos estar lendo as habilidades de Orochi, a gente vai estar fazendo aquela análise, tá? Eu acredito que o evento dele em si talvez esteja chegando aí na próxima semana, já que não chegou hoje. No entanto, já está aí aparecendo aqui na nossa mochila, tá, galera? A gente vem aqui na mochila, se a gente clicar aqui, ó, nos que a gente não possui, tá? A gente vai estar encontrando aqui o nosso Orochi personagem de fogo, tá, galerinha? O último personagem de fogo aqui que ainda não foi lançado no jogo, tá? Então, rapaziada, o personagem de fogo Orochi, por que eu falo personagem de fogo? Porque quando você estiver evoluindo os personagens do time Orochi, a maioria são de fogo, ou seja, você vai ter que estar focando lá nos seus núcleos em fogo, tá? Ó, tanto a Shermai, o Yashiro, aí temos a Leona também, tá? Três personagens aqui, né, e o Chris, quatro personagens da equipe de seis é fogo, tá? O último integrante da equipe, né, é o nosso Orochi Ori, que é de montanha, tá, galera? Tabuloso demais, né, papai? Então, vamos lá fazer aquela leitura das habilidades dele, tá? Eu acredito que o evento dele vai ser igual, né, por ser aí fragmentos aqui, ó, eu acredito que vai ser igual ao evento do Omega Rugal, tá? Então, vai estar que tem um castzinho legal, então eu vou ter que estar voltando a caixar. Mas, vamos estar tentando pegar esse personagem assim que ele lançar, mas hoje a gente vai estar mostrando essa criatura belezita aqui, galera, que é muito acabulosa. Mano, primeiramente quero estar falando sobre o alinhamento dela, tá? No alinhamento dela, tá aqui, ó, quando se tem aí a formação incluir pelo menos quatro diferentes classes, né, no caso defesa, habilidade, apoio e ataque, que possui, tá, na equipe, ó, deixa eu estar mostrando aqui pra vocês a equipe, na verdade, cadê o personagem de apoio, véi? Vamos estar dando uma olhada aqui, ah, tem a Shermai, pô, tem a Shermai. Eu tava ficando bolado aqui agora, mano, você é louco? Eu chequei um personagem de apoio aqui nessa equipe, é a Shermai, pô. Então, vamos lá, rapaziada, ó, deixa eu estar voltando aqui, né? Quando tiver aí quatro personagens diferentes, então tem em todas, tá? Lutadores no início da batalha, a taxa de recuperação de raiva de Orochi aumenta em 20% para três rounds. Toda vez que um lutador inimigo é derrotado, o dano subsequente aumenta em 30%. Cara, é aquela equipe de Orochi, como eu já falei pra vocês, né, todo mundo com os rolos de Yagami, né, que vai estar aumentando a fúria pra quem tiver mais fúria. Cara, é cabuloso demais, vai ser ulti atrás de ulti. E, mano, sério mesmo, bicho, vai estar dando muito dano. É uma equipe de explosão rápida, uma equipe que é uma equipe de explosão rápida, mas ao mesmo tempo fraca, tá ligado? No entanto, com o Orochi vai ter um dano muito mais cabuloso, vai ter um dano muito mais acentuado, com uma chance muito maior de estar matando todo mundo da equipe inimiga aí, rapaziada. É cabuloso demais. Só os cinco já fazem um estrago, imagina com o Orochi, tá? Então vamos estar fazendo aqui essa leitura das habilidades aqui do personagem, tá, galera? Pra vocês estarem dando aquela, tirando aquela conclusão dele aí junto com a gente, tá? O ataque furioso inflige 85%, né? Atribui dano a todas as unidades inimigas, não batem todo mundo, com um dano adicional de 50% de dano verdadeiro com base no próprio poder de ataque. Ou seja, focado no ataque, fú, cara. Focado no ataque, fú, não tem pra onde correr. Né? O personagem é de ataque, tá ligado? Segunda habilidade, né? É uma habilidade tão... Ah, rapaz, eu sou lá. 85% de todo mundo com 50% de dano verdadeiro. Beleza. Segunda habilidade aqui, aumenta o dano e aumenta o ataque, né? Terceira passiva, né? Que seria aí a terceira... A terceira habilidade dele, né? Quando o lutador amigo é derrotado, Orochi libera libertação e extração. Ou seja, como o meu time é um pouco papel, né? Leona, Iori, pá. Ele vai estar sempre liberando essa habilidade aqui para a coluna onde o inimigo com maior porcentagem de saúde está localizado. Mano, olha só. Infringe 70% de dano verdadeiro a uma coluna de unidade. Inimigas. Cada uso subsequente de libertação aumenta o dano real em 10%, cara. É muito dano verdadeiro, mano. Não tem pra onde correr, velho. É sério. É muito cabuloso mesmo. Você vai ter certeza que você vai estar gostando de estar pegando pelo menos ele aqui 3 estrelas, cara. Na moral, velho. Você tá louco, mano. Agora, imagina aí com a passiva 4 estrelas liberada que vai estar aumentando o dano de ataque e aumentando o dano de ataque normal. Mano, o dano e o aumento de dano de ataque é cabuloso demais. Na passiva 5 estrelas, que também é importante você ter, né? Ele vai estar utilizando aí a divindade sempre na autoação 3 vezes, né? Após cada autoação 3 vezes. Orochi vai estar usando a divindade que também vai estar infligindo 70% de dano verdadeiro aí a todo mundo, tá? Só que aqui, no caso, é a unidade inimiga com maior raiva. E vai estar também absorvendo 50% do seu valor de raiva. Ou seja, é cabuloso, papai. Mano, na moral, o bicho é bom demais, mano. Sério mesmo, velho. Além disso, nas habilidades UR, né? Nas habilidades supremas dele, nas habilidades que a gente libera com os nossos Megatama, Orochi cada vez que a libertação e a extração é usado, Orochi ganha um bônus de dano de 5% e o bônus de taxa de acerto de 5%, tá? Sempre que um lutador amigável é derrotado, olha aí, já tá mudando já a primeira passiva, Orochi ganhará efeitos adicionais de bônus com base em seu tipo, utilizando seu poder. Durante toda a luta, cada efeito ativo apenas um tempo, olha só. Aumenta o dano de ataque em fúria em toda a equipe em 15%, pra todo mundo. Concede um efeito de escudo a todos os aliados com um valor máximo de integridade de 15%, show de bola. Concede a toda a equipe uma taxa adicional de 15%, aumenta a velocidade de recuperação de raiva de toda a equipe em 15%. Mano, é bom demais, vai, cê tá louco. E aí, 5 Megatama aumenta a taxa de alto roubo de vida em 15%. Mano do céu, cê tá louco, Papacapim. Ainda tem roubo de vida dele, cara. Aumenta a resistência de estado alto normal, né? Estados aí, né? Em 25%. Reduz a imunidade de raiva, diminui a taxa de recuperação de raiva e não pode ganhar efeitos de raiva. Mano, cê tá louco, Papacapim. O bicho é cabuloso, cara. Ele vai participar aí no lugar da equipe de Orochi, no lugar do Kagame, cara. E a equipe Orochi, mano, vai finalmente ser destruidora, cara. Na moral mesmo. Ela vai tá conseguindo tá batendo de frente aí com a equipe Gizy, tá? E vai tá sendo destruidora. Sério, vai ser muito bom mesmo, velho. Cê tá louco, Papacapim? Mano, se vocês quiserem que eu grave algum conteúdo aí específico, deixa nos comentários que a gente vai tá gravando um conteúdo bem legalzinho pra vocês, tá, rapaziada? E posso também tá trazendo, galerinha, mais uma equipe, né? Que é a equipe que sim vai estar batendo com a equipe Orochi e com a equipe Gizy, né? Que atualmente vão ser aí as três melhores equipes do jogo. É a equipe do Kim, tá, galera? A equipe do Kim, que também é cabuloso demais. Depois eu vou tá trazendo aí um vídeo falando sobre esse Parangozivus com aqui, tá? Mano, cê tá louco, Papacapim? Vai ser bom demais, cara. E Twitch, meus nobres, eu vou tá agradecendo a presença de todos vocês aí no canal. Muito obrigado desde já. Deixa aquele likezão aí só, não deixa aquele comentário. E valeu! Tamo junto, rapaziada! E amanhã temos mais, hein? Valeu!